Fala, galera! Bem-vinda ao nosso canal. Estou aqui. Deve tirar essa foto aqui do meu outro canal, do DeFutebol, para dizer que Jorge Jesus está de olho no Botafogo. Quer saber mais sobre isso? Antes disso, peça sua inscrição. Estamos indo aí à marca de 50 mil inscritos. E quanto mais inscritos a gente tiver, mais a gente vai representar vocês, mais a gente vai trazer conteúdo. Então, dá essa moral, se inscreva no canal, deixe seu like, porque ajuda demais a gente trazer mais vídeos. Postou nos seus stories, né, o Jorge Jesus, uma foto aí, vendo o programa de TV falando sobre o Botafogo, né? E não é a primeira vez que isso acontece. Ele já fez isso outras vezes, elogiou a torcida do Botafogo no dia que ele foi lá na estreia do Luiz Castro, no Newton Santos. E aí eu falei assim, será que quer furar o olho do nosso querido português Luiz Castro? Ele já deu algumas declarações, já até falou que, para ele, o melhor português do futebol brasileiro era o Vitor Pereira, né? E a gente viu aí a trajetória do Vitor Pereira. Para mim, hoje, não é o Vitor Pereira. O melhor português aqui do futebol brasileiro é o Abel Ferreira, técnico do Palmeiras. Vem fazendo algo bem bacana. Mas ficou uma esperança aí no torcedor do Botafogo. Aumentou a falácia sobre trocar de comando. Eu gosto muito do estilo do Jorge Jesus. É um estilo ofensivo, que joga para frente, que quer dominar o adversário. E vamos ver, vamos ver. Claro que é um sonho, mas um torcer para o Luiz Castro, né? Vencer, embalar. Mas é algo que me movimentou muito as redes sociais. Quero saber de vocês o que vocês acham disso. Deixe aí nos comentários, mas não deixe de se inscrever no canal, porque a sua inscrição é fundamental. E quinta-feira vamos fazer uma super cobertura do jogo do Botafogo de volta na Sul-Americana, agora no estádio Newton Santos, aqui no canal de fundo. Então peço sua inscrição, peço seu like, peço sua participação, porque aqui o torcedor tem voz. Valeu, abraço, tamo junto.